Com a palavra, o vereador Marco Santana. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, aos funcionários desta casa e àqueles que nos ouvem e nos assistem através das redes sociais, uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Wagner, o pastor Felipe, acredito que esteja ainda aqui nesta casa, pelo presente desta tarde, um novo testamento para cada um de nós. Nós temos aqui dentro do nosso regimento, toda a sessão, a abertura da sessão, uma leitura de um versículo da Bíblia, porque a palavra do Senhor, ela é a bússola para nossas vidas. Lá em João 8 e 12, o Senhor diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui foi entregue aqui uma bússola, né, para nós. Porque eu tenho certeza que mediante as lutas e as dificuldades que encontramos nesta vida, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu. Eu acredito, se você abrir a palavra do Senhor, eu tenho certeza que ali tem uma resposta para a sua vida, para as dores, para as tristezas e também os momentos de alegria. O pastor Wagner usou a palavra e também citou aqui em Romanos 13, né, que diz que toda autoridade é constituída por Deus. Nós vivemos um momento aí, né, nessa transição de governo. Eu me preocupo muito, me preocupo muito porque as coisas ainda estão gerando um certo desconforto, uma dúvida para nós. Eu me lembro que na fala de Luiz Inácio, eu como cristão, como evangélico, ele dizia que ia colocar os pastores no lugar que merece, né, e se ele precisasse falar com Deus, ele entraria no quarto dele e falava com Deus que não haveria a necessidade de uma igreja. Existe uma preocupação, sim, da igreja, porque a igreja, se depender de mim e de você, dentro da sua casa, entrar no quarto e fechar a porta e falar com Deus, muito de nós vamos ficar, sabe, em débito com o Senhor. A igreja é um momento devocional onde cada um coloca no seu coração o propósito de ir àquele lugar e falar, Senhor, fala comigo. E tenho certeza que cada um que vai com um propósito no coração para dentro de uma igreja, ele não volta vazio, porque o Senhor tem uma resposta para cada situação e para cada cidadão mediante os problemas que forem. Mas, se as autoridades são constituídas por Deus, eu trago para mim, este momento, a lembrança da pandemia. Eu achava que fosse servir de muito exemplo, que as pessoas iam se lançar mais aos pés do Senhor, vendo seus entes queridos partindo, outros internados, né, e outros se despedindo. Mas o tempo passou, né, e teve pessoas que não tiraram de exemplo, né, não tiraram isso, a pandemia, de exemplo. Mas eu vejo que este momento, como diz aqui, em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus, nós não sabemos aquilo que Deus tem para tratar, porque os dias são ruins, os dias são maus, e no mundo existe o começo e fim. E um dia tudo isto vai terminar. E o momento que nós estamos passando, às vezes é para Deus ver aquilo que está no seu coração, se realmente você confia, você deposita a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque nós vemos lá em em Atos 16, quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, né, e também Daniel jogado na cova dos leões, esses homens foram lançados por causa do Evangelho de Cristo. Eram perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Mas esses homens notavam, quanto mais esse povo sofria, mais eles oprimiam esse povo, a obra do Senhor Jesus, ela crescia. Os povos se interessavam pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então nós não sabemos o que está pela frente. Porque se formos para passar por situações aí, né, meu irmão, de opressão da igreja, e se foi permissão de Deus, eu tenho certeza que aqueles que confiam no Senhor, sabe, diz a palavra que são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa permanência é em Cristo Jesus, porque tudo isso termina, tudo isso é vaidade, tudo isso passa. Eu confesso que eu tenho uma preocupação, mas que o Senhor, nosso Deus, estenda as suas mãos, sabe, meus irmãos, e trabalhe no coração desses governantes, ou seja, Luiz Inácio, ou que seja, sabe, porque, meus irmãos, o homem tem que ter a sensibilidade de olhar para o ser humano e se colocar no seu lugar. porque nós vemos muita coisa assim, olha, porque eu posso muito bem chegar aqui e falar, olha, eu me preocupo com o sapato que você está vestido, está no pé, a sua roupa que você está rasgada, poxa vida, você está preocupado com o meu sapato e a minha camisa? Estou sim, mas o camarada, ele usa de argumento algo que vai mexer com isso emocional mesmo, né, eu estou preocupado com a miséria e com a fome, isso sempre existiu, miséria, existe fome, o mundo, meu irmão, sempre existiu, mas é algo que mexe com o seu sentimento, mas então que isso seja em questões verdadeiras, sabe, de olhar para o ser humano e na verdade, aquilo está no coração, eu quero cuidar dessa gente porque eu adquiri essa posição aqui, foi dele, tem o reconhecimento que foi Deus quem colocou e quem te deu, poxa vida, você rapaz, tem o privilégio de cuidar de uma nação e ver o decorrer, sabe, dessa nação desenvolvendo, o povo feliz, o país crescendo, não tem coisa melhor, meu irmão, passar por este mundo e dar esta contribuição, então eu peço a Deus para aqueles que vão governar o nosso país, que o Senhor nosso Deus ilumine e nos livre e nos guarde de todo o mal, amém.